Prepara, vou testar, presta atenção Não é verdade? Bem, bem, me tire certo, indo assim Deixa que eu vou, só vou dizer Meu, a Anitta, ela é muito inteligente, até pra cantar Porque, tipo, ela pode fazer 300 shows que ela não vai ficar rouca Que é tudo aqui, ó E ela já fala aqui, né? Meu, é sempre aqui